A Coro de Autoridade Nacional Petróleo no Minerais Anbem assina o Companhia Nacional Uma Marbel Timorne. A tua companhia referal pesquisa o determina a qualidade na quantidade de recursos mármore e o município Manatuto, posto Laclo, Suku, Umaruac. Vice-presidente Anbem assunta recursos minerais José Gonçalves Atetem, Companhia Uma Marbel Timor, a lidera Rússia Timor-Oangné se realizou pesquisa na exploração durante Tinangida e a área parte norte posto Laclonien, o raio hectare até o saado. Diretor Uma Marbel Timor, Jackson Lai, promete que se cooperação nebelal, onde foi confiança para a companhia Atu Belehal Investimento e Timor-Leste no local oportunidade de serviço para Timor-Oang-Sira. A nossa visão é poder começar a indústria Marbel e introduzir uma brandinha de Marbel. A minha missão é que Atu Belehal Investimento e Timor-Leste no local oportunidade de serviço para Timor-Oang-Sira. A minha missão é que Atu Belehal Investimento e Timor-Leste no local oportunidade de serviço para Timor-Oang-Sira. A minha missão é que Atu Belehal Investimento e Timor-Leste no local oportunidade de serviço para os trabalhadores e a área toda em Marbel. A minha missão é que Atu Belehal Investimento e Timor-Leste no indireita. associado à indústria mágoa, o governo, mas o investimento iranês se recolhe rendimento nessa taxa, renda na cofre do Estado. O governo vai ser capaz de coletar alguma royalties para a cofre do governo. Jackson explica a companhia uma mágoa Timor. Não é composto o Rússia Investor, nem grua Rússia Singapurane, se implementa plano de exploração. Não é um impacto mínimo ambiental. O orçamento do investimento e a fase pesquisa nhanh, há muito dólar americano rihongato seto. Sidale Fatima Dilma-Suzaiti, GMN